Música A desconstrução do verso A desconstrução, a desconstrução, a desconstrução do verso Ao ver só versos, versos, versos diversos Reverso a verso eu já sequer te diverso E desde o berço parece que converso E peço acesso ao centro do universo Pensamento adverso, rendimento inverso Filho do multiverso, regras eu transgresso Mas bem tive que pagar ingresso, controverso Arre meu disperso, sigo imerso, submerso Nesse metaverso, tô na desconstrução Sempre na contramão, vivendo de ilusão Correndo pelo pão, e olha, preste atenção Vá baixando a tensão, me diz quem tem razão E quem dará vazão, vá pegando a visão Busque a interação, faça de coração Bate sempre emoção, não seja sem noção A desconstrução do verso A desconstrução, a desconstrução, a desconstrução do verso 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 A desconstrução, a desconstrução do verso